Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro Mas tá suave esses caras não é eficaz O rap é foda, depois dessa batalha nós vai ser mais Então, cê tá ligado, pode pá Quero que se foda vocês, o que importa é que eu vou matar Tá ligado, agora o rap te incomoda Aqui o rap é foda, aqui o rap é moda Pois tá ligado, truta, vem o bom lado pra poder te espancar Aí o rap é foda, aqui é moda, não vacilão Cês fala que é foda, nós é só a modificação Que papo é de modificação No final, meu mano, pra você vou moldar com a minha mão Se é que cê me entende, acha que é bom No final das contas, meu truta, você não atinge o tom Cê me modifica com a mão, você não tá estável Vou modificar na mão no soco, que eu não sou maleável Então, cê tá ligado assim que faz E é no coro à distância que vocês não são eficaz Aí velhote, agora você se perdeu Você não modifica, agora se fudeu Tá ligado, o freestyle prevaleceu Trinta anos no caminho e ainda não aprendeu Na moral, você aprendeu muito Não, só tá perdendo tempo Não me acho bom, só acredito no meu talento Fechou? É diferente meu parceiro Eu acredito no meu talento e permaneço verdadeiro Ó no seu cu, que se foda você Eu passo rap, meu mano, aqui não é pra entreter Porque cê falou de soco, acabei tua esperança Hoje o seu nariz que vira minha ponta de lança Barulho pra quem gostou das rimas do Rafael e do do Rap Barulho pro Lucão e pro Nonô Rafael e do Rap Lucão e Nonô Lucão e Nonô 1x0, Lucão e Nonô recomeça Salve cachorro Da hora E aí família, quem tá vivo vem com nós Demorou Igual ele disse E aí família, quem tá vivo vem com nós Mas a diferença, que talento é que sou voz Que eu faço rap louco no final aqui na fita Hoje quando eu te espanco certeza que tu só grita O que cê fala seu cuzão não é da minha conta Não é ponta de lança Nós lança ideia na quebra de ponta a ponta Fechou? 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 Representando minha cidade central Calma aí emocionado Chico vou lá pra o agora nesse improvisado Olha eu vou falando tá ligado Cê não tem a resposta Referência pra caramba Mas só tá falando bosta Pior você na rima improvisada Falou dez versos Oito deles foi decorada Aí já tá suave mesmo na pegada Não esquece É ponta de lança e cês derrete igual mussarela Fecha a boca seu moleque De ponta a ponta Cê falou de ponta de beck Eu acho agora mano Aquino improvisado De ponta a ponta É pentakill nesses pinta de viado Ae Na moral, na moral Cê fala muito moleque e pouco faz Mas agora cê vê que eu vou representar e só sagaz Ae Na moral sou inteligente Sou responsável pelo que eu falo E não porque esse merda de MC entende Grande bosta Grande bosta Grande bosta Grande bosta Não aguenta a resposta Fala pra caramba sem caô Não assista o desenho mas vou ter que matar aqui o titio avô Titio avô Aqui não tem internet Titio avô com experiência e hoje leva um couro da pochete Essa batalha não é só hora da aventura Acabou Terceiro 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 Vai 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 Ai Vai Na moral Ae Cê quer falar de desenho eu não me zango Você é desenho de hoje mas cê perde golzinho avá que o frango Ae Cê tá ligado mesmo sem alarde Olha aqui só o cão o cão covarde Vejo até com uma batalha do tanque sem caô Desculpa almirante eu vou matar esse vovô Tá ligado, tudo vagabundo que eu vim te destruir Cê não mata o vovô, hoje eu vou te explicar Porque eu vou quebrar esses dois, vai ser largado no sofá E depois eu vou deixar esses dois largados no chão Largado no chão, lito eu dou um bicudo O assunto é desse, cê leva um ciricascudo Se pode, tô matando, ainda bem que eu segui as batidas no meu coração E hoje cê vai sentir as batidas a tocar na minha mão Tá suave, a rima não é fraca Se lhe cascudo que questão de rima, vocês são dois mãos de vaca E nesse pistole parceiro não, 10 ou fluindo Já que é titio avô, a rima é rica Pra ficar gordão, deve ter comido uns 10 Steve Pizza Na moral, e aqui é punchline voadora surreal Na moral, na moral Ae, firmeza seu cuzão, isso é literatura Comer pizza e fazer rap truta, isso não é hora de aventura Fechou? Se lhe cascudo bem pesado, é hora de matar MC que aqui é desqualificado Falou que eu sou mão de vaca, sua ideia já foi Pronto pra matar MC sem selo de qualidade da Freeboy Se é que me entende, no final cê tá no veneno E eu te mato, cê tá podre apodrecendo Palmas pra Batalha Família Funciona aí de novo, né não? Daquele jeito, ó Dia 29 de Setembro, família Papelão, hein? Ó, 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 ó de novo, olha, olha mais uma vez Mataram a Natalmente a Costa Gold, certo? Dia 29 de Setembro Ae, vamo pra votação Barulho pra quem começou? Barulho pra quem gostou das rimas do Refel e Dudu Rap Barulho pro Nono e pro Lucão Para um só, Refel e Dudu Rap Nono e Lucão Refel e Dudu Rap, campeão da noite É tipo assim, ó Ae, na moral Meliano na caminhada, conhecendo vários amigos Muitas vezes me senti que era um pobre e tava fodido Mas não, muitas vezes também soube que era moleque Mas virei sujeito homem quando conheci o rap Poucos conhecem meu trampo, tranquilo, eu nem me espanto Vou escrevendo, coloco as mágoas, mas não entro nos prantos É assim que a gente faz, pode pai, essa é a verdade Nós tem dom e acredita na nossa capacidade Moleque de favela, inspirando outros menor Refel, pode pá, que daqui você é o melhor Pra mim, é ponto de visão, não é as tala vista Não curto raikaz, é referência, os pontos de vista Você me ensinou muito, também ensinei por ser Mas a importância desse rap é sempre nós aprender Tô meio emocionado fazendo o free do campeão Mas eu não fui sozinho, méritos pro meu irmão Tá suado, tamo junto aqui nessa batida E o que a gente faz é só demonstração de vida Da hora pros mano que veio, não tá esquisito Mas não somos idiotas, tiramos os favoritos mais É isso mesmo e máximo respeito Os caras é pela ordem, eu não falo é de mau jeito Só que um bagulho que eu falo do início Tirar o sorte é fácil, manter a força que é difícil Tá ligado como faz, a gente demonstrando como bagulho eficaz Independente como foi, sem preconceito Quem ganhou foi a quebrada, ganhamos do mesmo jeito Você tá ligado, aí do rap, vai tomar no cú arrombado É só nós, tamo junto aqui nessas questões E pro ser fofinho de plantões, como campeões Vamos buscar P.O.M. para o vídeo